Música Atenção estudantes, nessa sexta-feira é o último dia para as inscrições do Enem. O prazo vai até as 23 horas e 59 minutos, mas você pode efetuar o pagamento da taxa de 82 reais até o dia 24 de maio, respeitando a compensação bancária. Quem tem dúvida se tem direito a isenção, é só consultar a página do Enem na internet. O endereço aparece aí na sua tela. Ah, errou na hora de preencher os dados? Lá na página você também pode alterar alguns dados. O participante ainda pode baixar o aplicativo do Enem no celular e acompanhar o cronograma e receber alertas. Lembrando que este ano as provas do Enem serão realizadas em dois domingos seguidos, dias 5 e 12 de novembro. Anote aí na sua agenda e não perca a data. Enem. Atenção. Atenção.